Se você falar com a Serasa, eles vão falar assim Não, é maravilhoso Tem que deixar para o sistema pontuar você também Não, não é maravilhoso nada Histórico negativo é ponto negativo Histórico positivo é ponto positivo É simples assim Então, eu trouxe para vocês aqui O que a Serasa diz referente ao cadastro positivo O cadastro positivo é um conjunto de dados relativo A pessoa natural ou jurídica Armazenados com a finalidade de subsidiar a concessão do crédito A realização da venda a prazo De outras transações comerciais E empresariais que impliquem riscos financeiros Quando você fala de implicar riscos financeiros É quando você gera uma venda a prazo E que você pode causar o risco de não pagar O Avista não causaria isso São apresentadas as informações sobre como tem sido pagos Compromissos relacionados às contratações, por exemplo Empréstimo, financiamento, crediários Essas informações passam por constar no histórico do cadastro Contendo valores totais financiados, quantidade de valores, parcelas Bem como o comportamento e a pontualidade de pagamento Demonstrados pelo consumidor As empresas de seguimento do ramo financeiro Telecomunicações, energia e saneamento Que enviam o histórico de pagamento do cadastro Para compor seu cadastro positivo à sua conta de crédito Para isso podem ser utilizadas informações contidas Nas contas de crédito, telefone, luz, água e gás Então, o que acontece? O cadastro positivo, para vocês terem uma ideia Ele tem informações que agora vai começar a nossa live Independente ao assunto aqui O cadastro positivo, ele puxa as informações de mercado Então, o cadastro positivo não está ligado 100% ao score Cadastro de crédito, virou de crédito E sim, é um outro patamar de informações que tem sobre nós Então, quando você tem compras feitas no crediário A prazo, em 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 32, 46 parcelas O sistema do positivo que você liberou Ele alimenta as informações do que você faz para com o mercado E ele passa a transmitir nesse relatório As informações que nós temos Do que é feito com o nosso CPF Então, quando você compra um produto parcelado O cadastro positivo se alimenta das informações E essa empresa, ela manda para esse birô Informando que Leandro Vieira comprou um carro Por exemplo, financiado pelo Bradesco Em 36 meses Parcelas de R$ 1.500 E que eu estou com as 36 parcelas 10 estão em dia As outras 26 estão pendentes de pagamento Então, o meu risco de crédito Nesse momento Se transforma das 26 parcelas que faltam Perante as 36 que 10 eu já paguei Esse é um dos pontos que ele informa Leandro Vieira comprou R$ 10.000 No cartão de crédito da Elo Diners Da Caixa Econômica Caixa informa o birô Que eu financiei R$ 10.000 Parcelado em 10 vezes No cartão Elo Diners da Caixa E que dessas 10 parcelas 3 estão em dia As outras 7 estão pendentes de pagamento Ainda não foi vencido Os vencimentos próximos Leandro Vieira Fez um empréstimo pessoal Com o Santander Em 24 meses E desses 24 meses Eu estou atrasado 10 dias Uma das parcelas que começou agora O Cadastro Positivo Ele alimenta essas informações Tanto para o lado positivo Quanto para o lado negativo Então, se eu sou um bom pagador As informações do positivo Serão benéficas para mim Se eu estou negativo Ou seja, eu estou devendo atrasado Ou paguei com atraso O sistema será alimentado A informar a instituição Que eu sou um cliente Que tem o propício Eu tenho a disponibilidade Podemos dizer assim Em pagar contas atrasadas Eu sou o Leandro Vieira E eu fiz um acordo Com o Santander Em ganhar 80% De desconto No empréstimo Para poder renegociar a dívida E pagar a dívida novamente O banco Vai passar a informação Para o positivo Que eu fiz um empréstimo Não paguei Que eu fiz um acordo Com 80% Para poder pagar O que acontece com isso? Quando eu sou uma pessoa Que eu tenho Problemas financeiros O cadastro positivo Se alimenta das informações E aí ele vai transmitir Para aquele virou O que você quer No caso que aprove Alguma coisa Ele vai saber Então Quando a gente olha O cadastro positivo Que ele é um nome Cadastro positivo Para as pessoas Que pagam em dia Ele é maravilhoso Mas o cadastro positivo Para as pessoas Que pagam atrasado Ele pode ser Um grande problema Apesar de você Ouvir aqui O sistema do Serasa Boa Vista CODE ESP Brasil Falar que Tem que deixar fluir Só que quando você Deixa fluir Cadastro positivo Para as pessoas Que não são positivas Ele se transforma Em um cadastro negativo Porque o positivo É quando você Está bem O negativo É quando você Está mal Só que quando você Está mal Você pagou a dívida Com desconto E tudo mais E você busca crédito Na praça Os caras vão puxar Essas informações Suas Se você deixa ele ativo Ele vai puxar Os dois lados Tanto o lado positivo Quanto o lado negativo E o que você gostaria Que não visse Vai ver Que foi o que você Pagou atrasado Mas Leandro Se eu ficar devendo No Trig No Itaú Na Caixa Econômica No Brasil Santander BRD E tal Todo mundo vai saber Todo mundo vai saber Todas as informações Que vierem Para eles Eles irão saber Às vezes Você fala assim Meu score Não sobe De jeito nenhum Meu score Está lá 600 E não passa disso Às vezes Ele vai para 730 Ele volta A cair Para 450 Por que? Porque você sabe Que o sistema É inteligente A mesma forma Que ele sabe Dos seus pontos De cada Pontos Do score Ele também sabe Quem é você Em pagamentos Não sei se você Você já viu Lá no score Falando assim Nos últimos 30 dias Você teve Uma queda De score De 200 pontos Aí você vai Clicar no de baixo Está assim Seu nome Foi para o SPC Como que o cadastro Positivo Não está Interligado Indiretamente Ou diretamente Ao Biro Score Então Quando você Vê Uma coisa É o score De crédito Outra coisa É o cadastro Positivo Eu nem estou Falando dos demais Que é o Bacenses Bacen Bansejus Nem estou Falando do Cadim Nem estou Falando para você Dos CDLs Locais Eu estou Falando apenas Do cadastro Positivo E o score De crédito Eu poderia Juntar mais Coisas Aqui Eu só estou Falando desses Dois Hoje Que é o Cadastro Positivo Pegando uma Perninha Do score Para que você Entenda um Pouquinho Melhor Porque o Cadastro Positivo Interfere Indireto Indiretamente Ali O importante Ali É se você É uma Pessoa Isso Gente Não está Em cartilha Não está Em lugar Nenhum É uma Coisa Minha Particular Se você Está devendo Você pagou Atrasado Alguns Meses Fez Acordo Renegociou Se você Falar com a Serasa Eles vão Falar assim Não É maravilhoso Tem que Deixar Para o Sistema Pontuar Você Também Não Não É maravilhoso Nada Histórico Negativo É ponto Negativo Histórico Positivo É ponto Positivo É Simples Assim Você Não Pode Querer Liberar Cadastro Positivo Se O Seu Nome Não Está Positivo O Próprio Nome Já Diz Cadastro Positivo Se Você Está Negativo Devendo Horrores No Mercado E Você Libera Essa Ferramenta Para Outras Pessoas Outras Instituições Financeiras Terem Acesso Logicamente Que Você Vai Ter Ponto Negativo Com Eles Você Imagina Um Banco Falar Assim Para Você Nós Não Conseguimos Aprovar Seu Crédito Qual O motivo Ele Fala A sua Pontuação Deve Seu Score Não Seu Que É Mentira Não Tem Nada Pagou Atrasado Várias Empresas Várias Dívidas Atrasado E O Sistema Está Negando Você Por Causa Que Você Pagou Atrasado